Então, Josimar, esse é um projeto muito interessante para os nossos alunos, principalmente, Josimar, para aqueles alunos de primeira e segunda série, porque tivemos um período de pandemia, onde nossos alunos ficaram fora da sala de aula por um longo período, e ao retornar estávamos todos desmotivados, não querendo muito participar. Então, o prefeito sentou junto com a secretária de educação, e surgiu essa ideia, sim que o prefeito nos comunicou na Câmara, a Câmara é parceira, estamos juntos, prefeito, acho que é um projeto que só vai vir a agregar e incentivar os nossos alunos da rede municipal. Essa é uma coisa que é um orgulho para a nossa educação de Itiquira. A gente está aqui hoje presente com os alunos, pais, para receber esse prêmio, os nossos professores também, Josimar, graças a Deus, encamparam o projeto e desempenharam um projeto muito bom. Isso, assim, só tem a agregar os nossos alunos e trazer os alunos novamente para dentro da sala de aula, porque um período de dois anos sem aula, assim, desmotivou totalmente, principalmente, igual eu comentei no início, aquelas crianças de primeiro e segundo ano. Criança não queria ir para a aula. Ah, mãe, por que eu não posso ficar em casa? Porque eu tinha dois anos em casa, por que ir para a sala de aula? E através desse incentivo, desse projeto, trouxemos os nossos alunos e está aí o resultado. Hoje a gente vai estar premiando esses alunos e, assim, nada mais justo do que uma premiação nesse quilate. E premiar, só por premiar, não basta, né, vereador? Tem que ser uma premiação, mas é uma premiação com produtos de qualidade, né? São tablets para os iniciais, tablets de marca de renome internacional, leitores de e-books, de livros digitais para os de série maior e notebooks também de altíssima qualidade para os professores, né? Então, Josmar, isso é que é a chave do sucesso. Por quê? Você vai estar dando um prêmio de qualidade e de extrema necessidade para os nossos alunos e para os nossos professores também. Professor com notebook primeira linha, um notebook top. Então, assim, esse é um dos incentivos que o nosso município vem dando aos educadores e aos nossos alunos. Vamos, assim, parabenizar a secretária de educação pelo projeto. É um projeto super, super interessante que eu acredito que deva continuar ao longo deste ano. São 130 alunos, mais ou menos, que serão premiados, né? 30 professores também que vão receber esse prêmio. Nem todos vieram, na verdade, mas os que não estiveram vão receber essa premiação. Depois será entregue em sala de aula. Com certeza, Josmar, porque nós temos vários alunos de zona rural, do distrito de Ouro Branco, que a logística se torna um pouco complicada. Mas, assim, o importante é que eles vão ser lembrados e eles foram premiados. Por que foram premiados? Porque tiveram um bom desenvolvimento. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um aluno de primeira série. Ao iniciar, não sabia ler. Cara, quando ele ficou sabendo do projeto, me procurou, vereador, é verdade? Falei, é verdade. Foi o aluno destaque, para você ver como que funciona o incentivo. Então, assim, é uma maneira, eu acho que é a maneira correta e foi muito bem plantado esse projeto no nosso município. Os benefícios que vêm para o aluno, para o desenvolvimento desses alunos, de todos os alunos, compensam muito, né? Porque o custo também não é um custo alto se você comparar com a evolução desses alunos que vão estar pleiteando esses prêmios, né? E, com certeza, se dedicando ainda mais aos estudos. Verdade, Josmar. Eu acredito que o valor é irrisório. Por quê? Porque o que vai agregar ao aluno, ao aprendizado e ao incentivo. O melhor de tudo isso aí não é nem a premiação, Josmar. É o incentivo. Aquilo que eu te falei, a busca do aluno para dentro da sala de aula, para manter o aluno dentro da sala de aula. E incentivar também os nossos educadores. Você sabe que educação não é fácil. Ah, mas precisa de um incentivo? O cara já ganha, ele é um funcionário igual a qualquer um de nós. Mas um incentivo a mais? Isso é tudo. É uma motivação a mais para os nossos professores e para os nossos alunos. Presidente, vamos falar de um assunto agora. Nós temos o complexo da Beira Rio aqui que está passando por uma reforma ampla e total. Nós estamos com um problema, obviamente, que as licenças estão sendo revistas pelo Ministério Público. E nós já tínhamos um evento agendado agora para o início de abril. As informações que nós temos é que possivelmente esse evento será adiado. E já vamos pensar na Agrifã, que é voltado para a agricultura familiar, da qual você tem uma ligação muito forte com essa parte da agricultura familiar dos pequenos produtores. Então, Josmar, infelizmente tivemos esse problema com as questões ambientais, mas isso muitas vezes é para o bem. A gente ainda não se inteirou totalmente do processo, do acontecimento, mas assim, eu acredito que não seja de todo ruim. Foi um pouco ruim porque atrasou a nossa inauguração, mas com certeza vai dar tudo certo. Vamos conseguir as licenças necessárias para dar continuidade no projeto. E a questão da Agrifã, a gente faz parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Eu acredito que o secretário deva estar marcando uma reunião já para os próximos dias, para a gente estar dando um andamento e prosseguir com essa Agrifã. Porque não podemos parar a Agrifã. Você lembra, o ano passado foi um sucesso. E eu acredito que esse ano será novamente. E aí, assim, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura pode contar com a Câmara Municipal. A Câmara é parceira e vamos estar aí para dar total apoio.